Um dos itens facilmente falsificados nas carteiras de motoristas no Brasil é a fotografia. Desde 1º de maio, vigora no país o novo modelo da CNH, seguindo a resolução 598 do Conselho Nacional de Trânsito, e que agora vem com o QR Code, uma funcionalidade tecnológica que contribui para evitar fraudes e falsificações. O diretor de habilitação do Detran Piauí explica como funciona esse item de autenticidade da carteira. Esse novo acessório que veio da maior autenticidade ao documento de CNH, ele hoje pode ser utilizado tanto pelos departamentos de trânsito, como também para o empresário, para a pessoa comum. Basta o que? Baixar o aplicativo Lainse, que ele é gratuito, você baixa na internet, e com ele você tem acesso a todos os dados do usuário, saber se aquela carteira é autêntica ou não. Põe o aplicativo, ele vai confrontar a foto que está na base, que está na base nacional, no CONTRAN, então ela vai confrontar com a foto que está ali naquele momento na CNH, porque de repente é uma foto falsificada. Então se ela não bater com o que está no aplicativo, automaticamente aquela CNH é falsificada. Para os condutores piauienses, a novidade agrega mais segurança ao documento. É bom, né? É questão de segurança para a gente, né? Muito bom a tecnologia, está mais avançado, né? Eu acho interessante, melhora a segurança, eu acho que a inovação sempre vem para o bem. Eu acho que é bem mais ágil, né? Interessante. Os dados dos motoristas são disponibilizados pelo Denatran através do sistema eletrônico para a leitura do QR Code, que já está em uso pelos órgãos ligados ao trânsito das cidades brasileiras. Ainda de acordo com a diretoria de habilitação do Detran Piauí, não é preciso que o condutor corra o órgão para trocar a carteira. O prazo do CONTRAN é de que em cinco anos todos os motoristas habilitados do país estejam com a nova CNH. Não precisa correria, não tem nenhuma taxa adicional, que se cogitaram que ia ter uma taxa extra por esse serviço, não. É gratuito e a renovação, vamos supor, a pessoa que vai renovar hoje, ela já recebe essa carteira com esses moldes, hoje com esse aplicativo, com QR Code, desculpa. Então, a pessoa que renovou em janeiro, ah, mas eu fiz em janeiro a renovação e a minha não tem isso, eu preciso trocar. Não, espera cinco anos e cinco anos ela vai sair naturalmente, de forma tranquila, sem correria. E a tendência é que em cinco anos o território brasileiro já esteja todas com o QR Code implantado nas CNHs. Ok. Ok. Ok.